A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vem aqui, ó! Olha só o D.E.R. Olha só o D.E.R. Olha só o D.E.R. O D.E.R. Olha só 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 o D.E.R. 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 D.E.R. O D.E.R. 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 Gost production – D.E.R. 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 E.R. Por Sra. P. D.E.R. D.E.R. Esta região ainda receberá mais este melhoramento Que esta vicinal de 10 quilômetros pedida pelo Zé Vicente Tudo aquilo começava anteriormente Agradecemos ao senhor, a todo mundo Que pôs ajudar a construir este terminal De orgulho de estar aqui com o senhor hoje Um homem que a gente pôde ver Logo no início do ano passado, no primeiro congresso lá no Nambi E lá, surpresa minha, de todos os nossos treinadores A gente promoveu, não só eu e também Nós também tivemos a nossa lado um amigo Que era o Milton César Lima Livinha Que trabalhou com a gente durante muito tempo, muitos anos Nós participávamos de shows Aqui na cidade, em todos os pontos E a gente não poderia deixar do lado De prestar uma homenagem Essas duas pessoas maravilhosas Que deram a maior força pra mim Também pra todas as lutas Pra todos os músicos da cidade Que são o Flamengo Tavares e o meu tio Eu queria pedir em homenagem O tempo passou A saudade aumentou O meu coração Não se conformou O que conversamos Eu não esqueci Assume amor Para ser feliz Para ser feliz O que conversamos O que conversamos Eu não esqueci Assume amor Para ser feliz Para ser feliz Tem que amar de verdade Um amor sincero Faz felicidade Para ser feliz Tem que amar de verdade Um amor sincero Faz felicidade O que conversamos O que conversamos Eu não esqueci Assume amor Para ser feliz O que conversamos O que conversamos Eu não esqueci Assume amor Para ser feliz Não, mas É bom Vamos pegar a marca Más lima Más lima identity Andre Stewart Não De Ficando Obrigado. 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 Parabéns para a reportagem. Parabéns para o Socorro Brasileiro. Parabéns para os deputados. Parabéns para o Governo Cuerza. Parabéns para todo mundo. Parabéns para o Brasil. Parabéns de todo o coração. Aqui vai um forte abraço também.